Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda responde e, como vocês sabem, eu tô fazendo uma campanha forte aí pra vocês começarem a me seguir lá no Instagram. Então tá aqui, ó, aqui desse lado, me sigam lá no Instagram, promoções diárias. Às vezes eu dou a louca, acordo aí de bom humor e lanço uma promoção junto com a KM, tipo se você comprar capacete tal eu dou a luva, se você comprar um capacete tal eu dou algum outro acessório, até mesmo dou um capacete. Às vezes tem isso. Então me sigam lá no Instagram, porque todo dia eu posto alguma promoção de algum patrocinador meu. E tem as tretas do canal, tem muita coisa, porque no YouTube eu posto no máximo três vídeos por dia. Lá no Instagram eu tô postando toda hora. Então quem tiver me acompanhando lá no Instagram vai saber de novidade, vai saber se tio Chico deu a louca e pegou mais uma moto, ou algum tipo de negociação. Então vocês vão acompanhar aí. Quem tá no Instagram sabe dos próximos passos. Tem moto nova por aí. Tá? Então me sigam lá no Instagram, vocês vão entender tudo. Tá bom? Então vamos fazer aqui o... Ah, outra coisa. Rifa do canal. Aqui ó, quem quiser participar de várias rifas, inclusive motos, kit motovlog, às vezes eu faço promoção mesmo, zerado, não custa nada, entra lá na rifa, escolhe um número e vai concorrer um capacete. Então participe, tá? Faça seu cadastro e participe das rifas do canal. Tá bom? E outra coisa, deixa o joinha. Já deixa logo o joinha. Tá bom? Vamos responder aqui, se é povo da Responde. Esse aqui tá desesperado já há uma semana. Wesley Godinho, haha, ele botou aqui um Chico Socorro. Botou bem grandão mesmo. E ele bota aqui, bom dia guerreiro. Em primeiro lugar gostaria de parabenizar pelo canal e agradecer demais pela informação, pelas informações que você sempre passa. Adoro a forma que você fala aos seus inscritos. Simplificando a linguagem, sem deixar que nada, nenhuma informação fique faltando. Você é o cara. Te conheci por indicação do meu querido, meu querido Rafael Cantarelli. Beijo, Rafa, do canal Papo Discuta. Tá aqui ó, sigam o canal Papo Discuta, é do Rafa, que é pernambucano. E tenho que conversar, que adoro seus vídeos. Você me ajudou e tenho certeza que vai me ajudar muito. Sou iniciante nesse mundo das duas rodas e tenho sempre muitas dúvidas. Ele coloca risos aqui. Wesley. E aí, continuando aqui. Há mais ou menos um ano atrás, eu comprei uma Citicon 300 e, confesso, estou muito feliz. Moro em São Paulo, capital, e transitar com o meu carro ficou inviável. Desde então, raramente eu uso esse carro que ficou com a minha esposa. Chegou a hora de migrar para uma moto. É a realização de um sonho. Então ele quer sair da Citicon e ir para uma motocicleta, sair da escuta e ir para uma moto manual. Tenho 1,80m de altura e peso mais ou menos 100kg. Quero uma moto que eu possa circular todos os dias para trabalhar. E ele coloca aqui uma observação. O trânsito de São Paulo é tenso. Mas que também me atenda nas viagens com a minha patroa, nos feriados e finais de semana. Nossos filhos já cresceram e chegou a hora de nos divertirmos um pouco, né? Sei que tenho que pensar em todos os custos de manutenção e o consumo. A minha dúvida está em o que comprar? Honda CB500X 2020 ou Honda NC750X usada? Ou ainda uma Suzuki V-Stron 650 também usada? O que você faria? Aí ele está falando que a Honda CB500X seria zero. Então eu acho que o budget dele, o orçamento dele é de 30 mil reais. Sei que você é super verdadeiro e que posso confiar na sua opinião, pois sempre diz o que faria. Se fosse para mim, né? Eu falaria o que fosse para mim. Me ajuda aí, por favor. Um grande abraço. Wesley Godinho, de São Paulo, capital. Wesley, seguinte. Eu já fiz um vídeo, que é esse aqui, falando sobre a CB500X e a NC750X. A CB500X 2020 e a NC750X. Eu estou falando das duas zero quilômetro. E aí eu achei mais interessante a CB500X 2020. Pelo custo-benefício. Então acaba sendo uma moto mais barata para aquisição e uma moto mais completa, por incrível que pareça. ela acaba tendo a embreagem deslizante. O painel não digo que é mais completo, porque o painel da NC750X é completo. Então o painel da CB500X acaba sendo mais atualizado. A CB500X agora tem uma roda aro 19 na frente. Eu acho a ciclística da NC750X melhor do que a CB500X 2020, porque a ciclística, para uma moto urbana, a roda 17 é mais interessante. Então eu acho que a Honda tentou colocar esse aro 19 não vai ficar tão legal para o meio urbano. Acaba sendo legal para quando você faz um uso misto, para pegar terra, pegar rodovia e terra, enfim. Mas para pegar rodovia e uso urbano, o aro 17 é muito bom. Mas então, nesse ponto, como você viu, se você puder assistir depois o vídeo, eu fiz a escolha da CB500X 2020. Mas no caso, se você colocar essas três motocicletas, a CB500X zero quilômetro, a NC750X usada, ou uma V-Stron 650 usada, sinceramente, cara, sinceramente mesmo, eu iria de CB500X. Eu não... eu prefiro hoje comprar uma moto. Porque assim, cara, se você tivesse me falando de uma moto muito inferior aos zero quilômetros, mas muito inferior mesmo, no valor de 30 mil, eu não indicaria. Mas você está falando de duas motos usadas. Por mais que você diga... você vai ter que garimpar uma moto que esteja muito boa, ou pouco rodada, ou que esteja bem rodada, mas com um bom dono, que tenha feito as manutenções em dia, e dá para achar. Dá para achar a moto aí com 15 mil, 10 mil, 20 mil quilômetros, muito bem rodadas, muito bem rodados, muito bem cuidada, tá? Mas só que eu não acho que vale a pena você pagar os mesmos 30 mil em duas motos usadas, ao invés de você pegar uma excelente CB500X 2020, por 30 mil, zero quilômetro, que você vai tirar da concessionária, que você vai amaciar, que você vai criar um histórico com essa moto. Então, mesmo você colocando a Vestron, que é uma moto que eu... que sinceramente, cara, dessas três, a Vestron deixa as três, as duas, né? A CB500X e a NC750X deixa no chinelo em alguns quesitos. Principalmente pela questão... aí eu não sei se você vai pegar a Vestron mais antiga, porque as mais antigas não tem controle de tração, né? Mas vamos considerar que não tem controle de tração. Mas principalmente pela potência e torque do motor, né? Então é um motor bicilíndrico, em V, é um motor já consagrado, é uma moto que você, para botar na rodovia, você trabalha bem. Na cidade, a NC750X é muito melhor, dá de banho em todas essas... todas. Mas a NC750X, na minha opinião, precisa urgente de modificações. Precisa de controle de tração, precisa de... de... precisa de uma repaginada na questão do design, precisa de uma embreagem deslizante, precisa de mais adereço, mais acessórios e equipamento de segurança para poder combater a Vestron. E aí, mas aí eu tô falando de motos mais atualizadas. Se você pegar... é... nessa faixa de preço, você vai pegar uma Vestron, sei lá, 2016, 2015... você vai pegar uma Vestron mais... desatualizada, né? Talvez não, talvez a 2016, 17... eu juro que eu não tô muito... muito por dentro desse valor. Mas você vai pegar uma Vestron... vamos botar de 2016 para baixo. Vamos botar esse valor aí. E você vai ter que levar no mecânico para ele poder avaliar, você vai ter alguns gastos, porque por mais que você compre uma moto zero super bem cuidada, você vai ter que trocar alguma coisa. Não tem jeito, você vai ter que levar para uma revistoria, uma revisão, vai ter que trocar pastilha, fluido... tudo isso é grana, tá? Quando você compra uma NC750X, também você vai ter esse mesmo gasto. Então, sinceramente, Wesley, vai de CB500X zero, cara. Pega zero quilômetro, a moto novinha... E essa CB500X, ela tá muito, muito matadora. Muito matadora mesmo. Eu fiz esse vídeo aqui, e eu vou colocar playlist mesmo, da Honda CB500X 2019. Mas zero, zerado, meu querido amigo Maurício. Cara, a moto é um espetáculo. É um espetáculo. O motor é muito esperto. É um motor muito nervoso. É um motor que você pode viajar, você pode rodar na cidade, você vai ter economia na cidade, você vai ter uma forma de viajar muito gostosa também. Claro que você não vai ter o mesmo conforto e potência de uma Vestron. Isso aí você não vai ter mesmo. E no caso de uma NC750X, na rodovia ela não tem tanta cavalaria, né? É uma moto com 55 cavalos. Então, ela não tem tanta cavalaria, mas ela tem torque. Então, eu enxergo mais a NC750X como uma moto matadora para uso urbano. É matadora. Mas vamos lá. CB500X e não tem conversa. Essa é a minha opinião. Vai de CB500X 2020 zero quilômetro, tá? E aí você deixa para dar um passo maior daqui a alguns anos, tá? Eu não digo nem daqui a um ano ou dois. Daqui a alguns anos, né? Bota aí cinco anos para frente. Fica com sua CB500X. Seja feliz. Ela vai se adequar ao seu peso e sua altura. E se você for levar garupa, também vai dar legal, tá? Um beijo. E galera, ajuda aqui o Wesley. Deixa aqui o comentário de vocês. Não esqueçam. Participe das rifas, tá? Falta pouco para a gente poder alcançar, bater a meta do kit motovlog, que é capacete, luva, jaqueta, microfone, câmera. E aí vocês vão ter esse kitzão todo aí para poder fazer seu canal, tudo bonitinho. Dá uma olhadinha lá para vocês verem qual a marca do capacete, a marca da jaqueta, tudo mais, da luva, da câmera. E o microfone é do Dacel, que é o melhor microfone. É o microfone que eu uso aqui no canal, tá bem? Não esquece de me seguir lá no Instagram de novo e de deixar o joinha. E se você não é inscrito, ou se você já é inscrito, dá uma olhadinha aqui, se você continua inscrito, porque o YouTube está fazendo essa pegadinha. Se você não é inscrito, se inscreve. Beijão, falta muito pouco para os 100 mil. Beijão, galera. Valeu. Até amanhã.